Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir a videoaula, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, certo? Desta vez eu vou apresentar para vocês o componente curricular de filosofia, tá bom? Meus amores, eu quero dizer para vocês, tá bom? Todo mundo, terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C, que eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Eu gostaria de deixar aqui um abraço bem grande, bem apertadinho, tá bom? Vamos lá. Nós vamos aqui iniciar com a correção de filosofia, certo? Vocês devem estar com esse TV e aí a gente vai fazer o primeiro texto, né? O primeiro texto, ele traz uma mensagem à família, mas eu vou ler para vocês que é um texto bem bacana, então eu vou fazer essa letra bem legal para você que está aí do outro lado, bom? Vamos lá. Na educação de nossos filhos, todo exagero é negativo. Responda-lhe, não instrua, proteja-o, não cura, ajude-o, não substitua, abrigue-o, não esconda, ame-o, não o idolate, acompanhe-o, não o leve, mostre-lhe o perigo, não atemorem-se, inclua-o, não exótico. Alimente suas esperanças e não as descarte. Não exija que seja melhor, peça-lhe para ser bom e dê exemplo. Não mime em demasia, rodeio de amor. Não o mande estudar, prepare-lhe clima de estudo. Não fabrique um castelo para eles. Vivam todos com naturalidade. Não lhe ensinhe a ser, seja você como quer que ele seja. Não lhe dedique a vida, vivam todos. Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha. E finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensina-lhe a viver sem pó. Para quem está destinado esse texto? Para quem? Eu vou de item, de item C, para os amigos. Estou instruindo meus amigos a dar o melhor para os seus filhos. Número 2. O ser humano possui tanta razão quanto emoção. Marque a alternativa que retrata a razão. Pensar bem antes de tomar uma decisão. O item B, abraçar seus pais. O item C, jogar videogame em vez de fazer a tarefa. Item B, chorar de orar ao reencontrar um familiar. A razão, gente, é quando a gente pensa, é quando a gente reflete, certo? Então, a alternativa correta é o item A, tá bom? Para o item 3. O pássaro simboliza a inteligência, a sabedoria, a leveza, o divino, a alma, a liberdade e a amizade. Por concluir em águas e o poder de voar, em muitas culturas são considerados como mensageiros entre o céu e a terra. Qual pássaro é citado no final desse texto? Está bem aqui na penúltima linha do texto. Se vocês observarem, é o canário, certo? Então, é a alternativa B. Passamos adiante, nós temos o tema de um filme na questão número 4. É a corrente do bem. Ele é apresentado por um professor que, através de suas aulas, influencia seus alunos, adolescentes com idades entre 10 a 14 anos, a pensarem em projetos e propostas que podem não só influenciar o seu ambiente local, quanto o ambiente global, certo? O tema do projeto é pensar em algo para melhorar o mundo e colocar em ação. Na questão número 4, o filme, o filme A Corrente do Bem é apresentado na sociedade por um professor que tem cedo, de casa, tá bom? De acordo com o filme A Corrente do Bem, o tema do projeto é pensar em algo para melhorar o mundo e colocá-lo em ação, apoiar a marginalidade e o bullying e a violência, reforçar o preconceito, reforçar o preconceito na sociedade, ou achar correto a prática do vício, do alcoolismo, do abandono e da pobreza. Nós vamos de item A, pensar em algo para melhorar o mundo e colocá-lo em ação. Então, essa foi a primeira atividade direcionada a vocês nesse novo desafio, nessa nova metodologia de ensino, tá bom pessoal? Hoje, gente, nós vamos aqui trabalhar o livro de filosofia especificamente na página 21, certo? Dê uma olhadinha aí, é um texto curto, um texto breve, certo? Do filósofo, não é? José Ortega, certo? Ele é um filósofo espanhol. Eu vou ler o texto dele depois, eu vou dar algumas orientações, algumas informações que não estão inclusas aqui no texto que está presente no livro, ok? Vamos lá. O filósofo espanhol José Ortega, que nasceu em 1883 e faleceu no ano de 1995, nos ensina que não podemos desprezar a razão, mas também não podemos nos centrar somente nela. A razão não representa a totalidade de nossa vida, mas faz parte dela. Vocês estão lembrados, quando eu fiz alguns comentários de sala de aula, que às vezes a gente precisa passar pela razão para no futuro colher bons frutos? Lembram disso? Às vezes eu sei que o meu pensamento está correto, que o meu raciocínio está me levando a um lugar melhor, mas há momentos em que eu preciso parar e guardar essa razão para mim, para que no futuro eu possa escolher vocês. Tá bom assim? Então, pessoal, José Ortega, ele é de qual país? Ele é nascido na Espanha, certo? Ele foi fundador da escola de Madrid. Ele nasceu no dia 9 de maio de 1883. Gravem isso aí, ó, na cabecinha de vocês, certo? Ele faleceu no dia 18 de outubro de 1995, tá bom? E ele foi um dos pensadores mais bem conceituados sobre o tema razão. Então, eu vou deixar hoje para vocês, não uma atividade escrita, mas hoje eu vou deixar para vocês uma sugestão de leitura para você e para a família. Em casa, certo? Procura, pesquisa, baixa, né? Eu acho que até você pode ter entre os seus paradidáticos o livro A Bailarina Encantada, certo? Ou Meu Pai Sabe Voar. São dois livros que falam de sonhos de pessoas carentes, de pessoas pobres, que nunca deixaram de sonhar. Eu tinha, ela trabalhava na lavoura, não é? Mas ela nunca esqueceu o sonho de ser bailarina, certo? Então, isso é uma história, não é? Muito bacana. Eu espero que vocês leiam junto com a família, junto com os pais de vocês, tá certo? Eu vou encerrando a aula por aqui, tá bom? Mas você se inscreve no canal, dá um joinha, tá bom assim, pessoal? E clica lá no sininho, que eu estou esperando, tá bom? Beijo e abraço. Até a próxima.